Fala galera, beleza? Espero que todo mundo esteja super bem, super fine. Galera, olha só, a gente já aprendeu um monte de movimentos. Ginga, chuta, estrela, bananeira, rolê, os animais, os animos. Agora, quero ver quem é que consegue fazer um super vídeo jogando tapoeira e mostrando todos os movimentos, igual o Tíger vai fazer agora. Ginga e faz tudo o que você consegue na tapoeira. Grava um vídeo bem bacana para a gente e manda para a gente que a gente quer ver como é que ficou, ok? Vamos lá então, super desafio. Vou mostrar o meu. Beleza galera, agora eu quero ver o de vocês como é que vai ficar. Bye bye!